O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Definitivamente não. Mais de 80% dos empreendedores no Brasil não entendem o regime tributário brasileiro. Não entendem. Em termos de comunicação, a Suíça e o Brasil ficam no lado diametricamente opostos. Na minha cabeça, a coisa mais fundamental em montar uma equipe é confiança. Você tem que ter confiança. Não existe uma equipe sem confiança. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando, coloca aí na tua agenda que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube trazendo sempre um conteúdo para acrescentar na sua vida do que diz respeito à gestão de negócios. O objetivo aqui é trazer empreendedores, pessoas que, assim como eu, assim como você, dedicam a vida aos seus negócios, a empreender, a gerar emprego no nosso país, a pagar imposto e a trazer receita. E, assim, muitas vezes, também resolver problemas que estão por aí afora, porque é assim que começa o negócio, visando um problema e criando um produto que pode resolver aquele problema. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim, toda terça-feira, você vai receber a notificação do YouTube sobre o nosso conteúdo aqui, às 17h45. Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte agora, que não vai cair o dedo. Se você não gostar do podcast, você volta e tira a tua curtida. Fechado? E se você quiser fazer qualquer comentário sobre o podcast, faz o comentário aí abaixo do vídeo. Coloca abaixo desse vídeo quem você gostaria de ver aqui nessa bancada, trocando ideia, falando sobre empreendedorismo, que a gente vai dar um jeito de trazer essa pessoa que você indicar para bater um papo aqui comigo. Como a gente sempre faz, toda terça-feira, às 17h45. Lembrando que nós também estamos presentes em todas as plataformas de áudio, tá? Como o Spotify, Deezer e tantas outras aí. Então, procura lá o podcast Lucro Certo na tua plataforma de áudio preferida, que certamente você vai achar todos os nossos episódios. E você que me acompanha já sabe que eu não apresento convidado aqui. É convidado que se apresenta, né? Convidado bom é aquele convidado que se apresenta. E hoje eu estou trazendo um cara aqui, suíço, ó, internacionalizando o nosso podcast. Esse cara vai bater um papo aqui com a gente porque esse é um cara que vem empreender no Brasil. E eu adoro ouvir histórias de pessoas que vieram de fora para investir, para empreender no Brasil e justamente também compreender o que eles entendem de diferente entre a cultura deles e a nossa cultura, o que é fácil, o que é simples, o que dificulta e o que muitas vezes facilita todo esse processo. Silvan, prazer recebê-lo aqui, cara. Olá, Sulivan. Seja muito bem-vindo. Quem é o Silvan? Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter essa conversa aqui. Acho super valioso o seu trabalho com esse podcast. Hoje, mais que nunca, ter, sei lá, uma fonte de informação boa, é importantíssima. E seu trabalho realmente contribui trazendo esse conhecimento de uma forma acessível. Agradeço, cara. Muito obrigado. Quem sou eu? Eu sou entusiasta de economia que deixou o emprego na Suíça, no setor financeiro, uma carreira tradicional. E uns três anos atrás, decidiu se mudar para o Brasil para fundar uma startup. Recente, então. Recente. E Brasil... Eu já morei em vários lugares no mundo. e em 2012, eu passei um ano aqui em São Paulo trabalhando e estudando e desenvolvi um carinho especial pelo país. Me identifiquei super bem com a cultura e percebi que tem muitas oportunidades aqui. E hoje, eu voltei criando esse negócio. Quando você fala três anos, você vê exatamente quando. Estou fazendo uma conta aqui de cabeça e vou te explicar o porquê da curiosidade da data especificamente. Tem a ver com a pandemia? Com toda certeza. Como é que alguém faz uma mudança se não no auge da pandemia, muito próximo dela? Foi antes um pouquinho? Foi antes da pandemia. Ah, imagino. No começo, foi um pouco de bate e volta entre Brasil e Suíça. Mas assim que eu resolvi largar meu apartamento, parar de pagar impostos na Suíça e não mudar para o Brasil, chegou a pandemia. Para a gente, bem no começo, não era uma coisa tão ruim, porque a gente estava explorando a oportunidade, batendo papo com pessoas. Estava estruturando tudo. Exato. E os primeiros passos não foram tão impactados pela pandemia, vamos dizer assim. Rapidamente, você... De uma certa forma, você não sentiu a pandemia no negócio, porque você estava num processo de estruturação do negócio. Isso mesmo. Agora, Silvan, uma pergunta, cara, inevitável assim. Por que o Brasil? Você se identificou com a cultura. Legal, o Brasil tem várias oportunidades. Mas por que o Brasil? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil pela primeira vez, eu trabalhava no mercado financeiro. e eu percebi que o mercado aqui funciona de forma diferente. Sim. No meu país, na Suíça, o governo colocou um limite de juros para crédito pessoal de 10% por ano. Ok. Imagina o choque que eu recebi vendo a minha primeira fatura do meu cartão de crédito aqui no Brasil. E aí, eu percebi, isso sempre ficava na minha cabeça, que tem esse negócio no mercado financeiro, na área de crédito. E quando eu vi, uns três anos atrás, que o regulador brasileiro entrou e tomou uma posição ativa para modernizar o mercado financeiro, eu vi isso como uma oportunidade gigante. Sem dúvida. Você adiciona lá os dois fatores que o Brasil é um país gigante, 215 milhões de habitantes. Dimensões continentais. Qualquer ideia você tem, aqui você encontra um mercado potencial gigante. E também tem essa parte da população brasileira sendo pioneira na adoção de tecnologias novas. Não sei se você sabe, mas o WhatsApp é o segundo maior mercado é o Brasil. É o Brasil. Facebook, quarto maior mercado. É o Brasil. Rio de Janeiro, a cidade, nos top 10 cidades com apartamentos listados no Airbnb. E aí, qualquer solução digital pode ser um mercado super atrativo. E aí, eu resolvi de, basicamente, vir para cá, sair da minha rotina na Suíça, criar um novo desafio e ver onde exatamente o regulador abriu espaço para novos negócios. E aí, esse regulador era no Brasil e aqui está, né? E a coisa louca é que o regulador aqui no Brasil, no mercado financeiro, o Banco Central, em muitos países é visto como mais uma barreira para a inovação. Na Suíça, por exemplo, quando se fala para os empresários do regulador, todo mundo já está pensando em mais complicações para fazer esse negócio. Aqui no Brasil, uma década antes, os cinco maiores bancos dominavam o mercado. Quase metade da população não teve acesso a serviços financeiros, contas bancárias e não tinha alternativa. Por isso que esses juros... Por isso que o brasileiro aceita isso como realidade. Na verdade, aceita não é nem como uma realidade, ele aceita quase que como parte da cultura. O que é absurdo para muitos, como eu imagino para vocês na Suíça, para nós é algo que o sujeito meio que nasceu com isso, cresceu com isso e é normal, faz parte do cotidiano. Exato. Não tem nenhum estranhamento com relação a isso. E o que mudou de lá para cá é justamente o Banco Central entrando com uma série de legislações para transformar esse mercado fundamentalmente. Um bom exemplo e isso tornou o Brasil um líder na modernização do mercado financeiro global. Chamou muita atenção na Europa também. O PIX é o melhor exemplo. Sim. Acho que foi novembro de 2020 onde o banco lançou esse sistema de pagamento instantâneo e dois anos depois 30% do volume de pagamentos já está sendo feito pelo sistema. e traz um benefício bem claro pelo consumidor final. Não tem custo. Você pode fazer a transferência instantaneamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o jeito do BASEN implementar esse novo sistema é super inovador. E da mesma forma, ele passou novas regras em outras áreas fora do pagamento, em áreas de crédito, de informações. E tudo isso basicamente abriu um espaço gigante para novos entrantes vir e se estabelecer com novos modelos. E aí você estabelece o teu negócio como uma fintech, mas no mercado de crédito. Isso mesmo. Certo? Certo. E tem um negócio aí no meio do... Tem um negócio no meio do teu negócio que eu gostaria que você explicasse melhor para a nossa audiência. Como é que essa questão do cara que usa o meio de pagamento com uma certa recorrência e gera um histórico que esse cara é o teu potencial cliente? Como é que é esse perfil desse cliente? Como é que é esse gerar histórico para a nossa audiência entender? Perfeito. Imagina o seguinte, você tem um problema na saúde, você vai ver o médico. Sim. E é no seu interesse de compartilhar o máximo do seu histórico da saúde para que o médico possa fazer um diagnóstico preciso e te apresentar uma solução que resolva seu problema. Legal. Da mesma forma, quando você tem uma necessidade financeira, é no seu interesse de compartilhar seu histórico financeiro para que o credor possa achar a solução que não só resolva seu problema, mas cabe no seu bolso, no seu orçamento. Cabe no bolso no sentido de pagar menos juros por aquele crédito? Exato, pagar menos juros, acertar que a renda da pessoa, a renda disponível, a pessoa ganha, tem custos e tem um certo espaço para assumir dívida, para realizar projetos hoje que fazem sentido. E a análise tem muito a ver com descobrir exatamente qual é essa situação financeira atuada da pessoa, quanto espaço a pessoa tem para assumir dívida, para que a dívida não vira um problema. Que na maioria das vezes vira. Exato. Porque nós temos um problema aqui também, que nós estávamos falando o seguinte, você tem um regulador querendo facilitar, o brasileiro é habituado com altos índices de juros, altas taxas de juros, e o brasileiro, não sei se eu posso dizer isso e também não sei se isso é uma verdade, se não for o, é um dos mais mal educados financeiramente falando. Sim. O brasileiro não tem uma educação financeira que a gente possa olhar e dizer assim, uau, que educação. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, a gente sabe que muitas vezes o brasileiro pode sim tomar crédito sem calcular direitinho se a parcela daquele crédito cabe no bolso. Isso é um risco. E é um risco para ele e para quem aporta, de certa forma. Exatamente. Isso é... A educação financeira é uma coisa que a gente... A gente vê isso como tendência que vai afetar todo o mercado financeiro de forma positiva. Porque hoje existem alternativas. Em comparação com 10 anos atrás, tem fintechs. Muito menos, sim. Pessoas podem abrir uma conta num banco digital super simples, podem acessar certos serviços financeiros, mas ainda tem uma falta de consciência de como selecionar os melhores produtos e serviços. Simples, particularmente por causa dessa falta de educação financeira. Mas eu acho que também é muito difícil porque no Brasil, pensando em parcelas, é muito difícil entender quais são os juros por trás. Quando você faz uma compra, parcela... Pouquíssimas são as pessoas que conseguem fazer esse cálculo. Sim. Mas eu acho que todas as fintechs também têm um grande interesse em empurrar a educação financeira. Eu vejo muitas startups também na área de educação financeira que estão contribuindo. Aí a tua empresa vem, faz esse diagnóstico para entender exatamente o que cabe e o que não cabe no bolso daquele tomador de crédito, vamos dizer assim. E aí, como é que funciona esse diagnóstico? Quais são os pontos analisados aí? A primeira coisa é a renda. A pessoa tem uma renda, qual estável é essa renda? A gente tem um histórico longo dessa renda ou a pessoa acabou de... É pontual. Exato. E assim, o segundo passo é o nível de dívidas que já existem na carteira da pessoa. O endividamento bancário dela. Exato. E hoje, o endividamento no Brasil é muito alto. Três de quatro famílias no Brasil têm dívidas e metade têm dificuldade de pagar as dívidas. E aí, entender como é que é essa situação atual na área de dívida é fundamental para poder fazer uma análise e oferecer um crédito. E o que a gente faz é... A gente oferece também refinanciamento de dívidas. Então, o primeiro passo... Você tem uma necessidade, você precisa de dinheiro e o primeiro passo é de reestruturar essa dívida cara, até caríssima, que você tem hoje. Talvez a gente consiga tirar um empréstimo com um banco que tem juros de 200% por ano e substituí-lo com um empréstimo muito mais barato da Emprex, já liberando o seu fluxo de caixa no futuro. Sim. E o segundo passo depois é ver existe uma necessidade para mais dinheiro ainda? Vamos ver qual estrutura do empréstimo a gente consegue montar para oferecer os juros menores. Para conseguir acomodar isso da melhor maneira possível. Exatamente. Mas é importante a gente dizer para a nossa audiência que é só pessoa física. É pessoa física. Isso é só para pessoa física. Sim. Vocês possuem alguma coisa voltada para o pensionista, para o funcionário público, desconto em folha, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Está ligado só a pessoa física não necessariamente nessa linha de funcionário público, pensionista e tal? A gente está trabalhando para justamente estender a nossa oferta de produtos para incluir essas modalidades. Porque no fim do dia o melhor jeito de tomar um crédito é de providenciar certas garantias para poder baixar os juros, porque o risco do crédito é menor. Quanto menor o risco, menor os juros. Exatamente. E o jeito certo seria de dizer você precisa de R$50 mil? Bem, com o seu FGTS ou INSS ou salário, a gente consegue te oferecer uma parte com juros super baixos até X reais e o resto a gente vai fazer de forma sem garantia com juros maiores. Mas do ponto de vista do cliente sempre faz sentido pensar como é que a gente poderia estruturar esse crédito de forma menos arriscado e aí baixar os juros. Dentro dessas novas normas, você tocou numa coisa interessante aqui agora que eu particularmente não sabia ou eu entendi errado. Com essas novas normas que o regulador, no caso Banco Central, foi estabelecendo ao longo dos últimos três, quatro anos, tem alguma coisa sobre ter o FGTS como garantia para o empréstimo? Isso existe hoje? Isso foi feito durante a pandemia para dar liquidez ao mercado. O governo basicamente falou que vamos liberar uma parte do seu saldo do FGTS para você poder recebê-lo hoje e te ajudar a sustentar a sua vida. Sim, ele liberava e o sujeito podia ir lá sacar. Sim, mas ele também criou o mecanismo para credores poderem usar o seu saldo aniversário no futuro do FGTS como garantia para baixar os juros. Como caução daquele empréstimo que estava sendo essa parte eu não sabia. Tem a mesma coisa acontecendo no mercado de pequenas ou empresas. Tem esse negócio de usar recebíveis como garantia para tomar dinheiro emprestado. Tem uma infraestrutura que está sendo construída agora para poder usar recebíveis de cartão de crédito e de outras fontes de forma mais simples e eficiente como garantia nas transações para poder baixar os juros. Você tocou em uma coisa interessante aqui que foi a diferença dos juros na Suíça para os juros no Brasil. E aí inevitavelmente você me provoca com uma questão dessa para te fazer a pergunta. Qual é a diferença que você tendo experiência em ambos os lados como é que você observa a educação financeira no Brasil e como é que você observa a educação financeira na Suíça? Qual é a principal diferença desses dois? Eu acho que são realidades completamente diferentes porque a Suíça tem um mercado financeiro super evoluído em termos de tem muitos bancos tem muita competição e mesmo assim tem muitas fintechs que agora oferecem uma experiência melhor para o usuário final. E aí crescendo na Suíça você já tem você é bancarizado você tem acesso às contas quando você entra na faculdade os bancos vão lá te oferecendo uma conta e tudo isso tem pouquíssima fricção e em termos de educação financeira isso facilita porque você está em contato com as soluções de uma idade de muito cedo. No Brasil tem tudo isso está está sendo construído agora o contato com a cultura não tem essa cultura ainda no Brasil e me diz uma coisa em termos de empreender focado assim na gestão de pessoas você chegou a empreender na Suíça ou não? Eu não empreendi na Suíça mas eu tinha um projeto que caiu na água onde eu me queimei e tirei uns aprendizados lá. É isso aí que a gente quer ouvir essa é a melhor parte do negócio não é que a gente é pessimista e gosta de contar desgraça não é que a gente é pessimista e gosta de contar desgraça mas eu sempre falo para a nossa audiência que a gente aprende muito com os erros também eu gosto que os empreendedores estragam isso quando você falha você aprende quando você comunica todo mundo aprende perfeito perfeito exatamente e você lembra quando o mercado de criptomoedas virou uma tendência e chamou atenção eu estava lá no meu trabalho no mercado financeiro eu pensei nossa legal isso é uma oportunidade super fácil eu não entendi nada do mercado eu pensei nossa sabe o que eu vou gastar minha poupança para comprar criptomoedas a infraestrutura que cria criptomoedas sim que está fazendo esse cálculo você ia minerar o negócio exato cara eu coloquei uns 40 mil dólares nessa operação e logo depois descobri que eu não era a única pessoa fazendo isso teve uma onda de pessoas fazendo exatamente isso prestando esse serviço e aí a remuneração desse serviço caiu eu recebi menos e menos e menos bitcoins para a minha atividade até o negócio não se recompensou mais e eu basicamente perdi a minha poupança toda mas eu tirei dois aprendizados muito importantes para a minha vida primeiro sem conhecer a área sem sem se interessar para a área não vai dar certo não invista um real numa área que você não conhece e não domina e segundo essa ideia de ficar rico da noite para o dia da noite para o dia sem contribuir nada para a sociedade eu acho uma péssima ideia na verdade essa essa eu acho que esse é o maior aprendizado cara o jeito de ganhar seu dinheiro eu acho que você tem que criar algo para a sociedade e desse valor você recebe um pedaço da remuneração você tem uma parte e a tua receita ela vai ser uma consequência dessa tua capacidade de criar algo para alguém ou para uma comunidade que gerou um resultado entra no mundo de empreendedorismo com os motivos certos e foca na agregação de valor e o resultado vai ser a sua remuneração pega pega isso entra com o motivo certo e o resultado vai ser consequência do processo do motivo certo bem aplicado sim eu acho que a gente fica com essa até aqui é o ponto mais importante da nossa fala aí você traz esse aprendizado para o Brasil e agora vai empreender quando que você efetivamente começou a tua operação no Brasil a gente começou um ano atrás testando a nossa infraestrutura novembro de 21 sim a gente criamos toda a tecnologia eu consegui reunir um time legal que traz o background na ciência de dados e no mercado brasileiro mercado de mercado financeiro e a gente criou uma tecnologia em cima desse novo ambiente e no começo a gente basicamente passou muito tempo a entender como é que funciona esse ambiente de dados criamos a tecnologia testamos no começo porque são dados sensíveis você tem que ter uma infraestrutura robusta e por falar nisso você ainda tem LGPD hoje para te ajudar nesse processo ainda tem LGPD mas isso é super importante porque uma coisa engraçada na Suíça por exemplo quando a gente começou a operação aqui a gente teve algumas hipóteses será que as pessoas vão compartilhar os dados financeiros qual porcentagem o que você acha na Suíça onde todo mundo já tem cinco contas bancárias e onde o limite de juros é 10% por ano qual a qual a vontade das pessoas compartilhar os dados financeiros para receber uma oferta marginalmente melhor lá eu acho que lá quase nada exato aqui isso foi uma coisa a gente aprendeu esse trade-off era muito no nosso favor porque os serviços ainda estão super caros e aí o incentivo de usar os seus dados e tirar um benefício monetário de forma melhores empréstimos faz super sentido a gente pode olhar eu comento isso eu tenho amigos nesse mercado financeiro e uma das coisas que eu brinco com eles muitas vezes ou se vai assim cara você vende dinheiro dinheiro é o produto mais fácil de vender aí a gente observa que claro que isso é uma brincadeira e que não é o produto mais fácil de vender ou até pode ser o produto mais fácil de vender mas também é podemos dizer que é o produto que tem uma tendência a atrair o cliente que não está no momento certo para adquirir aquele produto como é que você vê isso hoje o cara quando ele chega muitas vezes para buscar um empréstimo ele já não está tão saudável financeiramente principalmente no Brasil a Suíça e a Europa pode ser uma visão completamente diferente mas no Brasil a gente pode dizer que a maioria quando chega para um empréstimo ele não tem condições de ter um empréstimo sim eu acho que é uma realidade triste porque olha só na pandemia na crise qual parte da população foi impactada mais quais pessoas perderam trabalhos foram as pessoas trabalhando nos restaurantes a população de baixa renda perdeu perdeu a renda exato perdeu a sua renda e aí muitas vezes a única alternativa para sobreviver para pagar as contas era de tomar um empréstimo e o efeito é justamente que hoje no Brasil temos uma alta de endividamento para pessoas físicas e isso cria uma grande necessidade de fazer uma boa análise uma análise robusta da situação financeira eu digo que hoje mais que nunca exige um bom modelo de risco exige um processo robusto para realmente entender qual é a situação da pessoa para que serve esse empréstimo porque o objetivo do empréstimo é te levar para uma situação economicamente melhor para você depois poder pagar o empréstimo e muitas vezes no Brasil com os juros atuais empréstimos acabam sendo um problema porque o endividamento simplesmente aumenta vai crescendo e assim é uma realidade triste que agora está sendo mudado porque a competição que está começando faz com que os juros vão se baixar nos próximos anos então a gente observa que muitas vezes o cara não está resolvendo um problema ele está arrumando mais um problema principalmente no caso do brasileiro quando ele recorre a um empréstimo muitas vezes é isso que você está me dizendo? sim muitas vezes o problema é agora você tem que pagar a sua conta você tem que pagar uma cirurgia sei lá e infelizmente as suas oportunidades são muito caras e os juros em cima de juros multas de atraso muitas vezes criam uma dívida exorbitante uma coisa começou pequeno alguns meses sem pagar juros tem tem muitos juros abusivos no mercado ainda e o consumidor ainda não tem a consciência de que aquele é abusivo exato e de reconhecer que faz uma grande diferença ter um empréstimo com 200% de CET de taxa ou 50 sabe? Silvão me diz uma coisa nesse período que vocês estavam aí trabalhando na estruturação como é que a gente vai começar a operar como é que não vai qual foi a coisa assim mais absurda que vocês identificaram que pra vocês vindo de fora vocês olharam e falaram assim cara isso aqui é muito absurdo não acredito que isso acontece no Brasil isso é fora da realidade tudo que a gente viu mas aqui é normal eu sei que tem aí se bobear tem mais de uma dúzia de coisas assim quais são elas só pra gente chocar a audiência aqui Brasil não é pra amadores não é pra amadores definitivamente não pra mim pessoalmente eu me perdi totalmente no na área de legislação tributária você não você não consegue imaginar quanto tempo eu passei tentando entender como é que funciona o sistema da tributação no Brasil e sem ajuda de terceiros de amigos de contatos a gente eu com certeza teria sido completamente perdido e eu acho que até Brasil é um dos países que gasta mais horas por empresa completando os impostos anuais no governo e você sabe que isso que você está falando faz total sentido e eu vou te dizer mais talvez o dado que eu que eu que eu dei aqui não seja o suficiente pra pra clarificar isso mas eu vou te dizer que mais que 80% dos empreendedores no Brasil não entendem o regime tributário brasileiro não entendem eu estou falando 80% pra ser razoável ponderado e controlado aqui nessa informação mas estou dando o percentual de 80% mas eu posso dizer o seguinte de cada 10 que eu converso 9 não entende nada e o que diz que entende entende mais ou menos então a gente pode arriscar aí que é mais que 90% que não entende nada o regime tributário brasileiro mas tem outro dado complicado aqui soma-se a isso a falta de cultura e do do da educação financeira eu vejo que muitas vezes o empreendedor ele não se preocupa em entender o regime tributário brasileiro e é o regime o qual de uma certa forma o negócio dele vai responder como é que você olha por que você foi se dedicar tanto a isso eu sei mas eu quero que a audiência escute o porquê é importante se dedicar ao regime tributário do teu negócio de uma certa forma ou ao qual o teu negócio vai ser submetido um conselho que eu queria dar nesse isso manda manda o conselho pra ver se entra na cabeça de quem está assistindo a gente se você paga alguém uma pessoa é o governo sempre paga os impostos isso é uma uma realidade você tem que pagar os impostos e pra descobrir quais impostos porque são um milhão de impostos eu sugiro que você cria uma rede de contatos com empreendedores que já atuam nesse seu mercado essa coisa legal no Brasil a população é super aberta eu como gringo chego aqui e tenho muita mais facilidade em encontrar pessoas aqui amigos empreendedores do que por exemplo dispostos a te apoiar nisso exato e tem um monte de redes de empreendedores que você pode entrar tirar aprendizados contribuir com suas histórias e isso salvou a gente total a gente tem uns mentores que criaram fintechs no passado e que a gente pôde contar a nossa situação pra receber o conselho você pergunta três advogados sobre a sua qual seria a estrutura ideal do negócio eu duvido que você vai receber uma resposta só não é de jeito nenhum e eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena se conecta com quem já construiu um negócio parecido que já estava nas trenchas lutando essa batalha pra você tirar os aprendizados e não necessariamente cometer os mesmos erros e nessa tua caminhada pra aprender o sistema tributário brasileiro o que você olhou pro sistema tributário brasileiro teve alguma coisa que chamou a atenção que você falou assim eu nunca vi isso na minha vida eu acho que o fato que no Simples Nacional os impostos são calculados baseado no seu faturamento e não na verdade até o lucro presumido Simples Nacional é um lucro presumido o governo não necessariamente olha pros seus gastos e isso não existe na Suíça você abre uma empresa você paga suas férias com a empresa isso pode criar um problema gigante porque gastos da empresa gastos pessoais não se misturam ou não deveriam pelo menos lógico você faz uma viagem de negócio é outra coisa mas isso me surpreende me surpreendeu muito de ver que realmente você tem que se organizar muito bem pra não simplesmente falar o governo só olha na receita e depois eu vou escolher o anexo certo pra nossa atividade econômica e assim pagar os impostos não eu acho que desde o começo é muito importante você ter você ter uma boa noção e acompanhar seus gastos seus fluxos de caixa porque em algum momento talvez você vai sair desse regime a conta vai chegar a conta vai chegar a conta vai chegar eu vou te falar que essa mistura vamos chamar assim essa confusão financeira isso é cometido por mais de 90% dos empreendedores brasileiros o cara não divide o gasto pessoal do gasto do negócio ele não tem essa capacidade de fazer essa dissociação e na maioria das vezes ele está acreditando que aquilo que ele faturou que faturamento é lucro é isso acontece muitas vezes e o cara paga mesmo na conta da PJ a coisa da pessoa física e seja férias ou o que for isso é uma coisa que acontece mas isso é fruto do que a gente já falou aqui da falta de educação financeira que a gente vê que isso acontece no mercado agora como é que é para você um gringo cara que vem de fora empreender no Brasil fazer a gestão do brasileiro o que você percebe como um desafio ter o brasileiro como liderado ali o que tem uma certa discrepância de cultura que você fala assim cara tem a questão da pontualidade como é que é isso aí eu acho que a coisa que eu aprendi porque um membro do meu time me contou isso é que em termos de comunicação a Suíça e o Brasil ficam no lado diametricamente opostos falando direto né eu acho Silvan eu acho que o Brasil fica diretamente oposto do mundo não é só da Suíça tem uma coisa muito peculiar do brasileiro no processo de comunicação e coisa engraçada eu não percebi isso por muito tempo em várias situações e muitas vezes muitas vezes uma fala de convidar alguém para o almoço particularmente eu me lembro de uma situação onde um membro do time falou eu perguntei a gente vai almoçar onde hoje ele falou eu vou almoçar com minha namorada mas vem conosco eu falei vou e eu não percebi que na verdade era um date mais privado porque eu achei que realmente é porque é um convite que poderia ser exato e assim eu comecei a prestar mais atenção de entender a situação por trás e o contexto para não aparecer lá em ocasões que eu não deveria aparecer é engraçado você falar isso porque em qualquer outro lugar possivelmente ele em qualquer outro lugar não sendo brasileiro ele diria assim vou almoçar com a minha namorada ponto dificilmente ele diria vem com a gente mas isso é uma questão da hospitalidade do brasileiro ele ele se sente até um tanto desconfortável de te dizer assim eu vou com a minha namorada sozinho exato exato e aí ele quis te incluir exato e eu tava eu tava pegando muito desse dessa dessa boa vontade sim eu acho que um pouco mais que eu deveria no passado mas você vê que coisa legal né você vê que a intenção nem sempre leva pro que a intenção queria levar então eu digo vou almoçar com a minha namorada mas pra não te deixar mal eu digo vem com a gente exato só que o fato de você ter aceitado você ficou mal exato então assim é muito louco essa questão da comunicação essa divergência de cultura essa é muito é muito interessante a gente parar pra analisar isso eu sempre digo que uma das principais características do empreendedor é ele ter uma coisa chamada adaptação cultural sim capacidade de se adaptar culturalmente então quando você diz é coisa que eu tô observando é coisa que eu tô analisando eu vi percebi que era uma questão mais privada e tal isso faz com que você tenha uma característica muito forte do empreendedor que é essa questão da adaptação cultural e o que mais você vê de estranhezas no Brasil assim culturalmente falando eu acho que em termos de cultura dentro da empresa eu acho que a gente focou muito em estabelecer um time um time super um time top e eu acho que tem alguns elementos que todo mundo pode replicar sim na minha cabeça a coisa mais fundamental montar uma equipe é confiança você tem que ter confiança não existe uma equipe sem confiança exato porque confiança eu tendo a ter a confiança que eu posso discutir com você sem a gente separar imediatamente porque empreendedorismo você tem altas e baixas no mesmo dia um ambiente violento você tem que ter parceiros com quem você tem total confiança entendam que a divergência não é sobre a personalidade um do outro a divergência é sobre o negócio sim e que essa divergência ela é saudável para o negócio e que além da divergência ser saudável nós não estamos discordando não é o Sullivan discordando do Silvan não nós estamos discordando das ideias que serão implementadas e que essa discordância é em prol de um mesmo objetivo isso o brasileiro tem dificuldade de entender e a confiança abre a porta para uma coisa super importante que é a habilidade de ter conflitos imagina o seguinte você senta com seus sócios para para tomar a decisão se ou não se vai lançar esse produto ou entrar nesse mercado o que você acha em qual situação você acha que você vai chegar numa você vai chegar você vai motivar todo mundo a executar a decisão que vai ser tomada na situação onde todo mundo pode apresentar seus argumentos as opiniões ou na situação onde todo mundo fica com medo de discutir e não quero apresentar um argumento contrário porque eu tenho medo do conflito não conflitos são saudáveis porque depois de apresentar de ter conversas emocionantes discussões todo mundo se sente parte do processo de tomar decisões de construção principalmente e aí surge um comprometimento de executar as decisões com isso isso é a base de da empresa ficar focada em resultados então confiança habilidade de ter conflitos comprometimento resultados isso passa mas é importante a gente às vezes o cara que está começando principalmente o empreendedor o cara que nos assiste aqui às vezes o cara está começando um negócio pequeno e ele ele não tem gente tão madura dentro do negócio capaz de sentar com ele opinar e ter discernimento entre a opinião e algo que é uma proposta para o negócio exemplo o cara vai dar muitas vezes uma sugestão baseado no modelo de mundo dele nos paradigmas dele e que muitas vezes não contribui para o negócio mas ele vai ficar chateado se aquela ideia não for abraçada não for acolhida como é que você vê isso você vê o impacto e um certo desequilíbrio quando você tem um time que não tem tanta maturidade porque às vezes você pode até abrir para o time falar mas se você abre para alguém falar o que não tem nem capacidade de falar por conta de maturidade e aí não é pejorativo é o momento profissional daquele indivíduo isso também não pode gerar um certo problema dentro do negócio como é que você vê isso eu acho que todo negócio também tem essa esse caminho de aprendizado pessoal e o objetivo não é só de criar um negócio e fazer dinheiro mas também evoluir como pessoa e quando você dá responsabilidade e liberdade para as pessoas e assim deixa a pessoa mais com mais vontade de realmente mergulhar no assunto criar opiniões bem informadas e tomar decisões eu acho que esse caminho já faz com que as pessoas vão pensar bem no vão pensar como se fossem donos da empresa você gera um ambiente de crescimento e aprendizagem exato e com mais responsabilidade automaticamente as pessoas vão pensar mais no sentido de vai ajudar na empresa ou não porque eu sou o único responsável para esse projeto ou o CEO da empresa me deixou trabalhar nisso de forma autônoma vou estudar esse problema e vou tomar decisões legal eu acho que num setup assim já reduz o risco de pessoas sugerirem alguma coisa que não faz o menor sentido uma das coisas que eu acho que pode ser feito também dentro desse cenário que eu acho que pode contribuir é você trazer para a tomada de decisão ou para contribuição de uma certa forma o indivíduo para determinadas atividades que não são tão impactantes na estratégia do negócio uma vez que você visualiza que ali você não tem um time muito maduro pode ser uma forma de você conseguir trazer esse cara fazer com que esse cara se sinta parte do processo isso aumenta um protagonismo de uma certa forma tem um termo que eu gosto de usar muito que a gente não contrata mais mão de obra a gente contrata cérebro de obra a gente precisa de gente que pensa a gente precisa de gente que soluciona problema a gente precisa de gente criativa inovadora então não é mão de obra mas é cérebro de obra é o cara que está contribuindo e botando a mente dele ali em prol daquele negócio eu acho que se a gente fizer algumas ressalvas dá para a gente usar a estratégia acolhendo e abraçando as pessoas na contribuição dentro desse processo mas também tendo ali a segurança a margem de segurança com relação ao negócio eu acho também uma outra coisa é que quando você fomenta um ambiente de transparência de aprendizado fundamental fundamental porque todo mundo falha e como a gente já descobriu antes você fala você aprende você comunica todo mundo aprende e assim como líder você tem que dar um exemplo você tem que contar das suas falhas em frente de todo mundo porque isso incentiva as pessoas a perder esse medo e se abrir para aprender pode acontecer que alguém faz uma sugestão que não serve na empresa num ambiente de transparência você pode mostrar que não faz sentido dar esse feedback e a pessoa vai aceitar com mais probabilidade e talvez no futuro pensar mais se o ambiente for de confiança esse processo acontece se não tiver um ambiente de confiança dificilmente isso aí vai acontecer então o ambiente de confiança e de aprendizado contínuo ele é fundamental para que a pessoa se sinta confortável ou seja eu vou falar o que eu penso e não vou ser punido sobretudo por aquilo que eu penso então esse ambiente ele é um ambiente que vai gerando uma cultura dentro do negócio é o que você falou é a cabeça de dono é onde todo mundo contribui para que o negócio chegue em um determinado estágio em um determinado ponto isso é eu posso dizer que esse é um dos grandes desafios das empresas hoje para conseguir estabelecer cultura é muito difícil e exige é um processo contínuo ele não é não são situações não são eventos não são situações pontuais para você gerar cultura é meio que um eu costumo eu sempre uso esse termo eu falo que empresas para criar cultura ela precisa ter rituais sim né e um dos rituais que você colocou aí que eu acho que é um dos rituais fundamentais é a demonstração de vulnerabilidade com certeza muitas vezes o sujeito que está na posição de liderança ele tem muitas vezes um paradigma que ele tem que ter solução para tudo e ele não tem solução para tudo então a demonstração de vulnerabilidade de olha vamos pensar juntos para chegar a uma decisão que seja coerente para todo mundo que faça bem para todos eu acho que isso demonstra uma certa nobreza e maturidade por parte da liderança mas que não é fácil não é fácil mas me lembro de uma de uma frase que o Steve Jobs acho que era falou a gente não contrata pessoas para para dizer para eles o que fazer a gente contrata pessoas para elas nos dizerem o que fazer legal e assim eu acho que isso é exatamente isso você você convida alguém para o seu time porque você acredita nas capacidades dessa pessoa e você tem que criar um ambiente com o máximo de empoderamento como é que eu falo isso? empoderamento empoderamento empoderar essa pessoa exato o trabalho o primeiro trabalho do líder é tirar todas as barreiras do caminho para que as pessoas podem atuar no máximo das capacidades delas uma coisa que eu sempre comento eu gosto de fazer uma analogia e dizer o seguinte cara se eu te contratei para o meu time entenda que você é um excelente jogador é como um time de futebol faz exato um time profissional nenhum time de futebol contrata um jogador porque ele é ruim contrata porque ele é bom exato e porque entende que ele vai somar para o time esse é o primeiro ponto se esse cara vai aí vem o a segunda parte da contratação se esse cara vai ter entrosamento que é o que muita gente gosta de bonitamente chamar de fit se tiver o fit cultural ali aí vai ser legal vai ser legal porque ele vai conectar com a estratégia da empresa ele vai conectar com as pessoas da empresa ele vai conectar com a cultura que ali já existe se esse fit não existir não adianta insistir esse é o tipo de coisa que não vai tracionar ou se adaptar para acontecer então amiguinho aí vem aquela velha máxima demora para contratar e demite rápido porque você não vai conseguir fazer essa transformação dentro do negócio muitas vezes gostei da analogia do time de futebol não é verdade? isso exatamente isso somos adultos exatamente estamos aqui nessa missão juntos mas vamos vamos nos tratar como profissionais de um jogo perfeito quantas vezes você vê times aí grandes clubes contratam grandes jogadores mas o cara não não conecta não entrosa com aquele time não entrosou amigo bora vamos para o próximo porque o time não pode ser prejudicado a verdade é essa e a gente estabeleceu a cultura é fundamental exatamente e não dá para arriscar a cultura tentando forçar um fit não dá não dá não dá não dá gostei dessa agora não dá para forçar a cultura tentando gerar uma conexão que não é possível gerar cara eu ficaria aqui horas batendo papo contigo porque a cultura e a divergência cultural é um assunto que me instiga muito a querer saber a perguntar e a questionar e aí tentando entender qual é a diferença entre empreender no Brasil e empreender na Suíça a gente ficaria aqui o resto da noite eu tenho certeza que você está nos assistindo aí tirou vários insights dessa nossa conversa aqui sobre gestão de pessoas sobre cultura tenho certeza que tem muitos de vocês aí que vão sair incomodados querendo descobrir qual é o regime tributário do teu negócio o que você paga de imposto saia daqui você empreendedor com essa reflexão cara o que eu pago de imposto quais são os impostos municipais quais são os impostos estaduais quais são os impostos federais e no fim do dia soma de tudo isso quanto dá talvez só essa minha fala já tenha te deixado incomodado talvez você nem saiba que você paga imposto municipal estadual e federal pois eu vou te dizer você paga e o dia que você somar tudo isso talvez você caia da cadeira e muitas vezes a análise disso inviabiliza vários negócios né ou pelo menos inviabiliza o formato como esse negócio está acontecendo hoje então fica atento sai daqui com essa reflexão e vai buscar Silvano quero te agradecer imensamente cara pela disponibilidade de tempo pela paciência e por esse papo aqui e pela tua disponibilidade mesmo aqui de uma maneira geral para poder contribuir não só comigo mas também com todos que estão nos assistindo aqui e eu sempre peço para todos que passam aqui por essa bancada deixar um recado para o empreendedor que recado você daria para o empreendedor brasileiro o cara que já começou um negócio que quer começar ou que está começando agora para que ele possa ter mais ter sucesso no negócio no empreendimento dele primeiro muito obrigado Silvano gostei muito do nosso papo realmente é uma fonte de informação que eu vou no meu futuro também assistir mais aproveitar mais legal conselho para os empreendedores que estão começando eu acho que vale muito a pena aprender que você está tomando riscos não tenha medo tomar decisões você vai falir você vai aprender e a gente descobriu vamos vamos nos comunicar vamos aprender juntos desses aprendizados porque quando você forma uma equipe baseada em confiança não tem limite para você escalar o seu negócio e eu acho que é uma jornada que vale muito a pena eu conselho todo mundo criar o seu próprio negócio ó deixa eu só fazer um ajuste aqui você me permite uma correção lógico permite? lógico eu falei para ele no início da nossa conversa aqui que ele está três anos no Brasil e tem o português dele vocês observaram ao longo do podcast cara português impecável impecável só teve uma fala aqui agora que dá um sentido completamente diferente ele disse assim você vai falir e vai aprender não foi isso que ele quis dizer ele disse você vai falhar e vai aprender com a falha o falir é quebrar o teu negócio é uma coisa diferente eu tenho certeza vai falhar e vai aprender ó fica tranquilo também porque tão complexo quanto o regime tributário brasileiro é a língua portuguesa então está tudo certo a gente te entende e te perdoa fica tranquilo galera um grande abraço a todos esse foi mais um podcast lucro certo lembrando que se não se inscreveu no canal ainda se inscreva toda terça-feira às 17h45 estamos aqui e também presente em todas as plataformas de áudio um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio até lá